Veja nesta edição, Belém terá voos internacionais a partir de junho de 2014. O Hospital Betina Ferro da UFPA promove mutirão para detectar diabetes. Fiscalização em Belém quer evitar estacionamento de veículos em ciclofaixas. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. Carroceiros de Altamira reivindicam seus direitos no trânsito da cidade. A audiência pública discute situação das comunidades ribeirinhas do Xingu. E Coraci festeja e reúne milhares de fiéis. E uma entrevista sobre a violência contra a mulher. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com uma boa notícia para os paraenses. A Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos trouxe os dirigentes europeus para Belém para que eles possam divulgar melhor a região norte. A partir de junho de 2014, começarão a ser realizados voos internacionais no aeroporto de Belém. As cidades de Manaus e Belém receberam os dirigentes da Companhia de Transportes Aéreos de Portugal, a TAP. Eles representam a área comercial da companhia em 15 países europeus. Portugal, Itália, França, Suíça e Alemanha são os países que mais mandam turistas para o Brasil. E representantes desses lugares passaram uma semana em Manaus e Belém conhecendo o turismo dessa região. O objetivo disso é ter suporte para melhor vender aos europeus a região norte, já que em junho, tanto Belém quanto Manaus farão voos internacionais. Belém tem coisas únicas, fantásticas, tem uma arquitetura muito interessante, além das belezas naturais. E a própria simpatia do povo, a gastronomia, que é uma coisa única e diferente no Brasil. Serão mais de 49 destinos em toda a Europa. O foco principal é atrair turistas para a região norte. O norte estava descoberto. Acho que o Brasil hoje não mais se concentra, como há alguns anos atrás, no Rio e em São Paulo. O Brasil cresceu como um todo e o norte faz parte desse Brasil, que ainda não tinha, até hoje, ligações muito fáceis com o restante do mundo. Tem alguns voos para os Estados Unidos, se não me engano, mas para a Europa estava carente. E faltava justamente essa, para cobrir o Brasil bem, com um bom produto, com muito mais facilidade de movimentação, Belém está dentro desse conceito. Com o voo Belém-Lisboa, o Estado do Pará deve atrair um grande número de turistas. A ideia não é só que eles fiquem restritos à capital paraense, mas que conheçam também outros municípios do Estado. Nós trabalhamos no sentido de que o turista que aqui chegue possa permanecer o máximo de tempo possível. E isso significa não apenas conhecer Belém, mas significa também ir, por exemplo, ao Marajó, ir, por exemplo, a Santarém e também poder vivenciar os atrativos da natureza e os atrativos da cultura desses locais, que são os principais insumos dos produtos turísticos. E hoje, só para você ter uma ideia, já nos aproximamos de 4.500 profissionais de turismo, ou seja, pessoas profissionais, como eu disse, que de alguma forma interagem com a atividade turística. O Pará já está organizado, né? A partir do momento em que foi criado o Plano Ver o Pará, a criação da CETUR e a consolidação da Paratur, como os órgãos oficiais de infraestrutura e promoção, respectivamente, do turismo paraense, nós estamos preparados para tanto receber os europeus que virão pela TAP, como também enviar, emitir ou levar os paraenses também à Europa. Então é uma via de mão dupla, então nós já estamos preparados para isso. Para quem trabalha nos mais de 50 setores ligados ao turismo, a expectativa é de grandes negócios e uma intensa preparação para melhor atender os europeus. Agora vai se criar uma nova oportunidade de turistas alemães, franceses, italianos e o setor de receptivo é que vai se beneficiar também, juntamente com a hotelaria, de todos os 50 segmentos do turismo que compõem essa estrutura, vai se beneficiar bastante. Esse voo é de extrema importância para a gente, porque na realidade não é levar o paraense para fora, para a Europa, mas trazer o europeu para o estado do Pará. É isso que vai fomentar o turismo, é isso que vai gerar, melhorar a nossa economia, vai gerar emprego, vai mexer com vários setores. Tudo que envolve economia é um benefício que um voo desse pode trazer. Neste ano a população ficou menor em nove municípios paraenses, segundo o IBGE. Em 2013, 140 municípios brasileiros perderam população, segundo a estimativa populacional do IBGE. No Pará, os municípios que tiveram a população reduzida, quando comparados com dados de 2012, foram Almerim, Banac, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Curionópolis, Faro, Pau d'Arco, São Geraldo do Araguaia e senador José Porfírio. De acordo com o IBGE, a população total do Brasil aumentou em 7,086,259 habitantes. Passou de 193,976,530 para mais de 201 milhões de pessoas. E agora o tema é saúde. Cerca de 246 milhões de pessoas são afetadas por diabetes no mundo. No Brasil, este número chega a 18 milhões. A preocupação é que em 150 mil casos, o diabético perdeu a visão por causa da retinopatia. Neste final de semana, o Hospital Betina Ferro, da Universidade Federal do Pará, promoveu mutirão para detectar a doença. Mais de 300 cênias foram distribuídas e a fila foi grande. Seu Amarildo descobriu a diabetes há dois anos e toma todos os cuidados, inclusive com a visão. É, eu descobri com o exame de rotina, né? Eu era diabetes. A partir daí eu comecei a me tratar, né? No regime, na dieta e tomando também a medicação. Aí eu vi esse anúncio na TV desse exame de retina e eu vim aproveitar e fazer. Quanto mais tempo o paciente tem de diabetes, maiores são os riscos para retinopatia. Seu Edivaldo convive com a doença há 20 anos, tem catarata e está propenso a uma situação mais grave. Os olhos estão péssimos assim, não enxergo quase nada. Não estou enxergando nada. Daí eu senti que era da diabetes e eu vim fazer o exame hoje aqui e fizeram avaliação lá no exame e comprovaram que catarata. E aí tem que operar, eu vou me operar. A retinopatia diabética é a complicação mais grave que afeta o diabetes nos olhos. Pessoas entre 30 e 75 anos estão mais suscetíveis à doença. Todos os pacientes diabéticos têm que ser imediatamente avaliados pelo seu oftalmologista. Porque quanto antes feito o diagnóstico, mais chance tem de tratamento e prevenção de cegueira. O mutirão no Hospital Betina é parte da Programação de Prevenção e Combate a Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Pelo menos 246 milhões de pessoas sofrem de diabetes no mundo inteiro. O Ministério da Saúde estima que no Brasil de 15 a 18 milhões de pessoas convivem com esta doença. E dessas, pelo menos 150 mil já ficaram cegas. Um exame rápido pode detectar a doença. Em cerca de 100 pacientes atendidos, 30 apresentaram a retinopatia. O tratamento é ofertado gratuitamente no hospital. O acompanhamento é feito, caso haja necessidade, a aplicação de fotocoagulação com laser, que a gente chama de laser terapia. E principalmente controle da doença de base, controle do diabetes, fazendo uso correto da medicação, dieta, exercício físico. Então, esses pacientes devem ser acompanhados por uma equipe, na verdade, multidisciplinar, com vários médicos, para que o olho também não sofra. Terminou na noite de ontem a rebelião dos detentos do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará, na unidade prisional em Santo Isabel do Pará, na região metropolitana de Belém. O motivo começou por volta das 16 horas, no final do horário de visitas aos presos. Cerca de 120 familiares e um agente prisional foram feitos reféns. A rebelião teria começado após cinco armas serem encontradas com alimentos levados aos presos. Os parentes que ficaram do lado de fora do presídio tentaram fechar a BR-316 em protesto pela falta de informação. Depois de negociarem com policiais militares, os presos liberaram os reféns. Hoje, 25 de novembro, é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A data foi instituída pela ONU em homenagem a três irmãs que foram assassinadas durante a ditadura na República Dominicana. Na nossa reportagem de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com a pesquisadora Alessandra Carla. Ela é enfermeira e fez sua dissertação de mestrado sobre a violência contra a mulher. Carol. É isso mesmo, Marcos. Esse é um assunto sério. A violência contra a mulher é um fenômeno histórico e social. E se constitui uma das formas de violação do direito humano. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Alessandra Santos. Alessandra, o seu mestrado foi voltado à violência contra a mulher. Quais são as formas de violência contra a mulher? Isso. Então, boa tarde a todos. Eu acho muito interessante a gente estar discutindo temas como esse, temas bastante polêmicos. A violência, na verdade, é como a gente fala, é um fenômeno extremamente complexo, é um fenômeno histórico e cultural. E, além do alto custo social, justamente exige aos cofres públicos um grande custo também. Então, essa mulher muitas vezes que é agredida, ela vai ser hospitalizada, ela precisa de todo esse cuidado. E engana-se quem pensa que a violência contra a mulher é apenas o soco, o empurrão, o chute. Na verdade, existe a violência psicológica, através das ameaças, a patrimonial. Muitas vezes esse homem, ele queima documentos dessa mulher. Então, na verdade, é um tema extremamente importante e complexo. Dentro da sua dissertação de mestrado, o que foi que você procurou abordar? Isso. Uma questão importante para a gente considerar. Aqui a gente não pode entender a violência contra a mulher como um fenômeno apenas de vítima e agressor. Na verdade, o fenômeno, como eu falei, é extremamente complexo, ele é multifacetado. Existem inúmeros vieses. Quer dizer, a mulher precisa dessa ajuda, ela precisa desse empoderamento, desse suporte. Em contrapartida, esse homem também precisa da ajuda. Claro que ele deve ser penalizado, conforme a lei. A Lei Maria da Pena, que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas ele precisa também repensar nessas atitudes violentas. Através de uma reabilitação e de uma reeducação, que a própria lei vem trazendo isso para a gente. Durante as suas pesquisas, quais foram as principais situações que você encontrou? De violência. Então, na verdade, a gente trabalhou com a mídia, com o jornal de grande circulação aqui do Estado. Então, na verdade, a gente vem trazendo uma questão importante. Como é que a mídia, e é importante também o jornal, está trazendo esses debates? Como é que ela vem trazendo o tema da violência? Especificamente, a gente vem trazendo que o jornal, ele traz muito a questão da temática da violência física, especificamente. E aí, a mulher que se depara, enfim, a sociedade civil como um todo, pensa que a violência contra a mulher é violência física, né? Como eu falei, então, a mulher que apresenta o olho roxo, a mulher que apresenta alguma cicatriz, é a mulher que sofreu violência. Mas a gente sabe que existem outras situações de violência que muitas vezes são ali camufladas, né? Agora, nós falamos, Luiz, que a violência contra a mulher é uma questão cultural. O que é que contribui para isso? Exatamente. A gente fala em questão cultural, uma questão histórica, da própria construção da identidade do ser homem e do ser mulher. Quer dizer, a mulher, ela é criada para ser dócil, para ser amável, para ser dona do lar. E o homem, muitas vezes, tudo que tem a ver com a violência é relacionado à figura masculina, à virilidade. Então, na verdade, isso é uma construção cultural, uma construção justamente de que a gente reproduz muitas vezes de forma inconsciente. E aí, justamente, acaba gerando a violência. Agora, nós encontramos, por exemplo, nós falávamos de mídia, nós encontramos também, em muitas músicas, essa violência escancarada. E, muitas vezes, a própria mulher canta essa violência. Não só a violência física, mas a própria violência com relação à figura feminina, né? A figura feminina, muitas vezes, sendo mostrada de uma maneira humilhante. Isso também influencia? Exatamente. É o que a gente estava conversando, inclusive, há algum tempo atrás, sobre essa mercantilização do corpo feminino, né? Que isso também gera violência. Isso é violência. Então, na verdade, como eu falei, isso acaba sendo, muitas vezes, a própria mulher, ela que educa os filhos, né? Então, ela acaba, às vezes, reproduzindo isso de forma, muitas vezes, inconsciente. Nós, todos nós, acabamos produzindo, reproduzindo a violência, muitas vezes, de forma inconsciente. Sem mesmo sabermos que estamos reproduzindo, né? É isso que a gente vem trazendo. Obrigada, Alessandra. Daqui a pouquinho, então, a gente fala um pouco mais sobre a lei Maria da Penha, sobre todas essas questões que envolvem a violência contra a mulher. Se você quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211 e apresentar aqui a sua dúvida. Marcos, é com você aí no estúdio. E ainda falando sobre violência contra a mulher, O Pará é o quarto estado brasileiro com o maior número de homicídios contra mulheres, de acordo com dados da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher da Polícia Civil. De janeiro de 2011 até março de 2013, foram 53 mil ocorrências de violência contra a mulher, registradas em todas as delegacias do estado do Pará. Neste sábado, foi realizada uma caminhada pelas ruas do centro de Belém com o tema O Pará mobilizado pelo fim da violência contra as mulheres. A caminhada reuniu dezenas de mulheres. A mobilização nacional e estadual termina no dia 10 de dezembro, junto com o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. A partir de hoje, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém vai intensificar a fiscalização na Avenida Visconde de Souza Franco. O objetivo é evitar o estacionamento de veículos nas ciclofaixas. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, até a semana passada, era permitido aos condutores estacionar nas ciclofaixas da DOCA durante o período noturno. A partir de hoje, essa conduta será considerada irregular durante as 24 horas do dia. Segundo a CEMOB, a sinalização que autorizava os motoristas a estacionarem nas ciclofaixas da DOCA durante um determinado período da noite já foi retirada. Ao cometer a infração considerada grave, o condutor perderá cinco pontos na carteira e receberá multa de R$ 127,59. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O segundo chamado da floresta acontecerá nos dias 28 e 29 deste mês no município de Melgaço, no arquipélago do Marajó. Ele deve reunir quase mil lideranças extrativistas de toda a Amazônia. O encontro será realizado na reserva extrativista Gurupá Melgaço e contará com a presença dos ministros do Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e do Planejamento, Orçamento e Gestão, além do Secretário-Geral da Presidência da República. Mais de 30 prefeitos do Nordeste do Pará e da Ilha do Marajó já confirmaram presença. Dentre as pautas a serem discutidas estão as demandas dos municípios que contêm reservas extrativistas em relação à saúde, educação, transporte e segurança. E você acompanha ainda nesta edição, carroceiros de Altamira reivindicam seus direitos no trânsito da cidade. A audiência pública discute situação das comunidades ribeirinhas do Xingu. Sírio de Coraci reúne milhares de FIES. E uma entrevista sobre violência contra a mulher. Não saia daí! A Universidade do Estado do Pará realizou ontem a primeira etapa dos processos seletivos 2014. Os candidatos disputam mais de 3 mil vagas ofertadas pelo Procel e Prise em 24 cursos de graduação. A segunda etapa está acontecendo hoje e, de acordo com a UEPA, somente no Procel foram realizadas quase 97 mil inscrições. Os gabaritos foram divulgados pelo site da UEPA e nos quadros de avisos dos campi da Universidade. E ainda falando em vestibular, foi divulgado o resultado da primeira fase do processo seletivo especial da Universidade Federal do Pará. Marcos, foram aprovados 1.490 candidatos entre indígenas, quilombolas e estudantes que irão cursar étnico no desenvolvimento no campus de Altamira e educação no campo em vários municípios. Este foi o curso com maior classificação. Foram 1.159 candidatos aprovados para a segunda etapa do concurso. Já entre os quilombolas, 281 candidatos estão aptos a disputar a segunda etapa de 76 cursos ofertados em Belém e nos campos do interior. Entre os indígenas, 24 candidatos foram aprovados para disputar 14 vagas ofertadas em cursos de Belém e do interior. O processo seletivo especial é da Universidade Federal do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Olá, eu sou Carlos Correia Santos e esta semana eu queria sugerir como dica de leitura para vocês o livro Repertório Selvagem, da poeta Olga Savary. Pouca gente sabe, mas Olga Savary é prima de Drummond e nossa conterrânea. Nasceu aqui em Belém, hoje vive no Rio. É uma escritura premiadíssima, muito prestigiada. E Repertório Selvagem é uma das obras desta altura que merece nossa atenção. Então fica essa dica, procurem nas livrarias, é fácil de encontrar. Repertório Selvagem, de Olga Savary. Equipes dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizaram ontem um cadastro de reclamações para a Feira da Conciliação, que ocorre no dia 7 de dezembro. Empresas de telefonia, bancos, Celpa e Cozampa querem negociar. A Feira da Conciliação é realizada pelo Tribunal de Justiça e Procon e reúne empresas bancárias de telefonia e de serviços essenciais. A finalidade da ação é promover uma negociação com os consumidores e buscar a forma mais rápida de pagar as pendências na Justiça. Cerca de 100 pessoas entre juízes e servidores do Tribunal de Justiça e do Procon trabalham como mediadores entre empresas e consumidores. Mais informações pelo telefone 310-7451. Pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas reclamam do trânsito confuso e apertado de Altamira. Agora também os carroceiros da cidade resolveram protestar. Eles afirmam que estão tendo grandes prejuízos por causa do aumento da frota de veículos nas ruas. A categoria também quer ser reconhecida como atingida pela construção de Belo Monte. Nos últimos dois anos, a frota de veículos aumentou em Altamira. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, existem hoje 38.513 veículos entre carros e motos. O espaço é disputado por ciclistas, motociclistas, motoristas e carroceiros que reclamam do trânsito agitado. Alguns chegaram a desistir da profissão por causa dos riscos de acidentes. Não exerço mais porque não tem mais condições de você trabalhar no trânsito de Altamira. Principalmente ao centro da cidade, a gente não tem mais acesso ao centro. Por causa do trânsito que nos empata hoje, é um dos grandes impactos que foi causado por Belo Monte. Então a categoria até então como carroceiro está atingida desse fato. A nossa renda foi afetada. Antigamente o carroceiro que ganhava 100 reais por dia, hoje ele ganha 50. Então ele está ganhando a metade. Não está dando mais dele sustentar a família dele. O vice-presidente do Sindicato dos Carroceiros de Altamira também vive esse drama. As condições financeiras nossas estão fracas. Infelizmente para nós sobreviver hoje, aqui em casa nós estamos passando com uma necessidade. A verdade é que o senhor não faz mais fretes no centro comercial da cidade, só faz fretes aqui pelo bairro, é isso? É verdade, eu trabalho mais na minha casa. Presto um serviço aqui à população dos bairros aqui. Não no centro, porque no centro eu não consigo mais trabalhar. Andar por essas movimentadas vias exige atenção redobrada. O seu Adalberto, que é carroceiro há 40 anos, ainda tenta se acostumar com a mudança. Tem que redobrar a atenção mesmo, porque é muito carro, é carro e ônibus, é tudo aí. Tem muitos que não respeitam. E quando o senhor tem que fazer algum frete lá no centro comercial da cidade, como é que é? Aqui no ponto dos carroceiros, neste beco próximo à rodovia Ernesto Ascioli, o horário de trabalho teve que ser mudado por causa do vai e vem dos ônibus que fazem o transporte dos funcionários do consórcio construtor Belo Monte. É um vai e vem de onde, para lá e para cá, quer sair dali, às vezes está perigoso um carro batendo a gente, né? E o povo ainda fica achando ruim, porque a gente vai sair ali, tem hora. Ficou difícil. De primeira, para onde eu vou agora, a gente fazia em 20 minutos. Agora é quase uma hora que a gente gasta de vir do trânsito. A categoria já procurou a Norte Energia para um diálogo. Ela quer ser reconhecida como atingida pelo barramento, assim como os oleiros, os aregueiros e os geleiros, que serão indenizados. A situação atual que existe é que a gente já procurou a promotoria local da cidade, a gente procurou direitos humanos, já tem advogados brigando por isso, mas nós procuramos. Como categoria atingida, nós não fomos procurados pela Norte Energia, em nenhum momento eles nos procuraram, foram nós que procuramos eles, porque não deu mais para aguentar a situação de ver o comércio sendo cadastrado, para ser indenizado, as geleiras estão todas cadastradas para ser indenizadas e nós não fomos cadastrados. Recebeu, mas não ofereceu nenhuma proposta de trabalho, mas melhor, e nem ofereceu uma abertura nas vias para nós trabalharmos, entendeu? Porque infelizmente o trânsito está horrível. Segundo o sindicato, dos 130 carroceiros, apenas 64 continuam exercendo a função. A categoria cobra medidas compensatórias e ameaça fechar a rodovia transamazônica, caso a Norte Energia não sinalize acordo com ela. A gente quer saber quem vai pagar por isso, por esse progresso, que nem a gente procura a Norte Energia, ela falou que esse é o progresso, é culpa do progresso. Mas quem trouxe o progresso? Nós vamos pagar pelo progresso? São a categoria mais inferior, a população tradicional da região, que não está sendo valorizada por Belo Monte. Antes de eles chegarem aqui, nós já vivíamos aqui, trabalhando aqui, então é o seguinte, é daqui que nós sustentamos, para sustentar nossa família, fazer as despesas de casa. O Instituto de Artes do Pará, em Belém, está com inscrições abertas para o workshop de bateria e percussão com o músico Robertinho Silva. As inscrições são gratuitas e o curso acontece do dia 11 ao dia 13 de dezembro. O percussionista de 70 anos é considerado um dos artistas mais representativos das últimas décadas. Mais informações pelo telefone 40 06 29 18. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que conversa com a pesquisadora Alessandra Carla sobre a violência contra a mulher. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a lei Maria da Penha, que é uma lei, né, Alessandra, específica para essa violência. Exatamente. Anteriormente à criação da lei Maria da Penha, existe a lei 9.099, de 1995, que era justamente, trabalhava a questão da conciliação. Muitas vezes esse homem que praticava violência, ele pagava a multa através de cestas básicas. Hoje, com a institucionalização da lei Maria da Penha, né, que foi promulgada em 7 de agosto de 2006, esse homem justamente, ele sofre as penalidades cabíveis, penalidades legais cabíveis. Então, o que a lei Maria da Penha, ela trouxe justamente de importante para a sociedade? Ela, além de empoderar essa mulher, de dar suporte a essa mulher que é vítima, que sofre com a violência, ela dá também suporte a esse homem. Não significa dizer, e aí eu volto a falar, né, que esse homem não precisa ser penalizado, ele vai ser penalizado conforme a lei, se ele cometer qualquer crime. Mas ele precisa dessa reeducação, dessa reabilitação, para que ele consiga pensar nessas condutas violentas, né, e aí, de repente, voltar a ter uma relação mais saudável com essa mulher, né. Agora, nós falávamos no primeiro bloco que a violência não é só aquela física, do olho roxo. Como é que a mulher, porque muitas vezes a denúncia, ela é feita a partir da violência física. Como é que a mulher pode identificar essas outras formas de violência? Exatamente. A gente, a importância, né, de estar, a gente estar falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, e de deixar claro que a violência, ela existe em diversas formas. Então, se você sofre ameaça, se seus documentos são queimados, se sua casa é queimada, se seu marido diz que vai matar seus filhos, tudo isso é uma forma de violência, né. Então, é você reconhecer isso e procurar os órgãos de apoio, que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, né. Então, tem o 180, né, que é muito conhecido, que a mulher que sofre violência, ela pode estar recorrendo. Tem também a delegacia da mulher, né, que fica na Travessa Vileta, ali entre o Almirante e o João Paulo II, que ela também pode estar recorrendo. Mas a importância é que exista, na verdade, a articulação entre a sociedade civil, organizações não governamentais e organizações governamentais. Infelizmente, hoje, essa articulação ainda é frágil, né. Infelizmente, a mulher, por exemplo, que procura uma delegacia da mulher, geralmente ela precisa de uma casa-abrigo e não tem esse acolhimento. Mas a gente está lutando para que isso aconteça, para que aconteça essa articulação. Então, a polícia, de uma forma geral, as delegacias seccionais, a mulher também pode recorrer, mas o ideal é que ela procurasse a delegacia específica, né, a delegacia da mulher, né, que fica lá na Vileta. A Travessa Vileta. Quais são essas redes de apoio, né, qual a importância dela e como é que elas funcionam para essa proteção da mulher? Porque muitas vezes, nós já ouvimos casos em reportagens que a mulher não denuncia porque ela não se sente segura para fazer essa denúncia. Exato. Infelizmente, como eu falei, essa rede está um pouco desarticulada. Então, por exemplo, a mulher, ela pode procurar o CRAS ou o CRES próximo à sua residência, né. Também, como eu falei, a delegacia de polícia, uma seccional. Esses órgãos, eles vão justamente estar encaminhando para órgãos competentes, como a delegacia da mulher. Muitas vezes, o Ministério Público também é uma forma dessa mulher estar recorrendo, né. E justamente para que, a partir disso, por exemplo, na própria delegacia da mulher, se encaminhe para outros órgãos de aconselhamento, órgãos justamente de acolhimento a essa mulher. Então, a gente está lutando para que justamente essa rede, ela seja mais articulada. Muitas vezes, a mulher, ela precisa recorrer ao Ministério Público e não tem esse apoio. Às vezes, necessita recorrer acolhimento a uma casa abriga e não tem apoio. Então, na verdade, isso é também um chamado para as nossas autoridades, né, para a gente repensar. Agora, falando um pouquinho, já que nós estamos falando de violência contra a mulher, falando de violência doméstica, não apenas a mulher sofre esse tipo de violência, mas muitas vezes o homem também. E existe um apoio também para o homem. Exatamente. O que é importante a gente considerar, quando a gente fala em violência contra a mulher, a violência contra a mulher é um fenômeno, como eu falei, extremamente complexo. Que não há, onde não há vítimas e agressores. Na verdade, ambos precisam de ajuda. Porque, como eu falei, é uma construção cultural, uma construção histórica, muitas vezes reproduzida de forma inconsciente. Então, esse homem, ele necessita de apoio também. Hoje, o Estado do Pará, felizmente, conta com o núcleo especializado de atendimento ao homem, que é coordenado pela Defensoria Pública do Estado. Esse homem, ele vai, sofre as penalidades legais, ele vai preso muitas vezes, mas ele tem a possibilidade de reabilitação, de reeducação, e aí de repensar nessas atitudes violentas. Quem se sentir lesada, quem for ver em cima desse tipo de violência, que números pode estar ligando? É, a gente fala especificamente o 180, né? O 180 é de âmbito federal, nacional e local. Então, a mulher que realmente não tiver possibilidade de procurar um desses órgãos, que eu falei, a Delegacia da Mulher, Ministério Público, aí pode ligar para o 180, que com certeza vai encontrar apoio. Muito obrigada, Alessandra, por conversar conosco. Fica aí, então. Muito obrigada. Fica aí, então. Pode ligar para o número 180. E você que quiser sugerir temas para a gente discutir aqui no Nazaré Notícias, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. Terminam hoje as inscrições para o prêmio Cobra Criada 2013 Maxi Martins, da Fundação Curro Velho. Serão premiados 48 novos artistas na linguagem visual, cênica, verbal, musical, cinema de animação e design de produtos. O concurso pretende estimular o nascimento de novos artistas que iniciaram suas atividades na Fundação Curro Velho. As inscrições para o prêmio podem ser feitas na sede da Fundação, de forma presencial ou pelos correios. Uma amostra com os trabalhos vencedores está programada para o período de 15 de dezembro a 17 de janeiro de 2014. A audiência que discutiu a situação de abandono das comunidades ribeirinhas do Xingu terminou com muitas promessas em Altamira. O Ministério da Saúde garantiu enviar médicos para atender os ribeirinhos. Também teve promessas para a educação. Para participar da audiência pública, vieram representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, SEDUC, representantes das secretarias municipais e integrantes do Ministério Público Federal. Thaís Sante, procuradora do MPF, foi quem presidiu a audiência, que teve como foco as condições precárias na prestação de serviços públicos, tanto na educação, quanto na saúde, as populações ribeirinhas em situações de isolamento nas unidades de conservação da terra do meio. Bom, primeiro que existem procedimentos no Ministério Público Federal de 2006, narrando os mesmos fatos. E esses procedimentos se eternizam, esses procedimentos vão para o judiciário com decisão favorável, existem decisões que determinam comandos de saúde, existem decisões que determinam a contratação de professores, e essas decisões não se efetivam. Os ribeirinhos enfrentaram dias de viagem de barco, mas dizem que o esforço valeu a pena. Eles expuseram as dificuldades enfrentadas no que diz respeito à saúde e à educação dos povos que compõem as oito regiões, que vai desde a Resex, do riozinho do Anfrísio, até a terra do meio. A gente já perdeu demais vários amigos o ano passado, morri até dentro da voadeira de lá para cá, pega sol, chuva, doente, sem ter condição. É isso que é lamentado isso para nós. E na área da educação não é diferente. Das 21 escolas existentes, apenas 12 estão funcionando, com aulas apenas para o ensino fundamental. Quem precisa concluir o ensino médio é obrigado a sair de lá em busca de estudo. As famílias ficam por lá, não tem mais estudo, e então é uma situação bem precária que acontece na nossa região, por conta de a gente não ter essa condição de vir para a cidade. Muitos não têm, os filhos acabam o estudo e ficam por lá mesmo. O primeiro assunto a entrar em pauta foi a educação dos povos ribeirinhos, que está precária. As demandas foram ouvidas e algumas soluções foram surgindo no decorrer da audiência. A primeira sugestão é a educação, o grande desafio tem que ser melhorado como um todo. É um desafio do Brasil e para o campo muito mais. Já na área da saúde, o maior problema enfrentado pelos moradores é a falta de recursos e a ausência de equipes médicas para atender a demanda. Se existe esse dificultador, a gente tem que vencer. E isso vai somar também a uma estratégia recente, que é a estratégia do mais médio. Então também não adiantaria você ter o recurso e não ter o médico. E agora nós temos o médico através do programa mais médico. O município de Altamira vai estar recebendo mais cinco médicos e esses médicos também vão para a reserva extrativista. O resultado da audiência, acredito que foi positivo. Uma série de medidas iniciais, além da aparente vontade do Estado em compreender a dificuldade da região, em compreender que é necessário olhar para essas pessoas como cidadãos especiais, porque para chegar lá realmente não é fácil. Então hoje a gente sai daqui satisfeito, primeiro pela presença, pela honra da presença desses ribeirinhos aqui, que vieram de tão longe para falar para o Ministério Público e para falar para o Estado. Na solenidade de Cristo Rei do Universo, neste domingo, a Igreja do Mundo Inteiro celebrou o encerramento do Ano da Fé. A Arquidiocese de Belém organizou uma programação especial. A programação iniciou às cinco da tarde na Igreja de Santo Alexandre com uma palestra sobre o Ano da Fé, proferida pelo historiador Ricardino Lassadier. Ele falou sobre as reflexões propostas por Bento XVI quando instituiu o Ano da Fé em novembro de 2012. Mas então é que chegamos ao encerramento do Ano da Fé. Entretanto, encerramento não deve significar fim. A programação contou com a presença do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e foi preparada para reunir o Fórum dos Movimentos, que é uma articulação de 15 serviços e movimentos da Igreja de Belém, que já realizam essa experiência de unidade há 15 anos. A data escolhida pelo Papa Emérito Bento XVI coincide com os 50 anos do Conselho Vaticano II. Após a palestra, os presentes puderam apreciar a apresentação do coral de Nossa Senhora. Mãe querida, escala a mim, desejo de amor. Em seguida, todos em procissão conduziram o Santíssimo Sacramento até a Catedral Metropolitana de Belém para a adoração eucarística. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao final, todos participaram da missa presidida pelo arcebispo de Belém. E além da celebração da solenidade de Cristo Rei, foi também a celebração do Sacramento da Crisma de dezenas de jovens paroquianos da Catedral de Belém. E o resto do povo, uma grande salva de palmas para a nossa fé, simbolizada por essas velas acesas. A fé, essa luz que foi acesa no coração de todos nós. Sírio de Coraci, neste domingo, os fiers de Nossa Senhora das Graças saíam às ruas do distrito de Belém para homenagear a padroeira local. Cerca de 80 mil pessoas acompanharam o cortejo com cantos e orações. A manhã de domingo começou com oração em Coraci. E por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Centenas de devotos se reuniram na Igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro, para celebrar mais um sírio em homenagem à Nossa Senhora das Graças. Sempre que possível estamos aqui participando. Desde criança, quando nós participávamos com o movimento escoteiro, no movimento escoteiro acompanhávamos todos os anos. Depois de adulto, a gente continuou. E agora, já, digamos, quase na terceira idade, sempre que possível estamos aqui participando. Há oito anos, Paulo Vitor participa da guarda de Nossa Senhora das Graças. A relação de devoção com a santa é grande. É maravilhoso. Quem é o guarda? Qual é o guarda que nos sente o prazer de trabalhar para a Nossa Senhora? Claro, em prol da igreja, em prol da evangelização de todos, né? No mundo que a gente vive, hoje em dia, eu acho que a evangelização tem que começar pela gente também. O sírio de Nossa Senhora das Graças acontece há 61 anos em Coraci, que leva às ruas muitos devotos. Este ano, o tema da festividade pede a todos que sejam obedientes e tenham fé em Deus, assim como Maria. O tema desse ano do sírio é a Virgem Maria, ícone da fé obediente. Encerrando o ano da fé, nós meditamos durante todo esse ano a fé de Maria, que é uma fé obediente, uma fé que se concretiza na escuta da palavra e gera obras. Então, o tema do sírio é para despertar a consciência de cada um que foi batizado, recebeu a fé como dom de Deus e deve manifestá-la na sociedade. A cada ano, cresce o sírio de Nossa Senhora das Graças aqui em Coraci. Para este ano, a expectativa é de que 100 mil pessoas acompanhem essa caminhada. Graças a Deus, temos visto aumentar o número de fiéis que percorrem não só de Coraci, cidades vizinhas, Belém, estão aqui. Isso é bonito porque é um trabalho feito com consistência e com muito amor. Ela merece. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho